A Árvore da Harmonia Eu nunca vou aprender a história dos pôneis Todos vão poder me mostrar o que aprenderam na prova de amanhã O efeito da amizade no curso da história de Equestria Lembre-se, grupos de estudo são divertidos e eficazes Então, quem quer estudar junto? Com outros alunos? Aqui é Equestria Se quiser ir fundo de verdade, só tem um lugar pra ir Olá! Ó, Árvore Mágica de Equestria Poderia me dizer tudo o que eu preciso saber sobre a amizade? Ah... My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Os elementos da harmonia criaram a árvore Ai, não! Os pilares plantaram a árvore E a árvore gerou os elementos e depois a caixa com seis trancas Mas nossas professoras encontraram seis chaves e destrancaram a caixa Eu vou me dar muito mal Pessoal! Olha só isso! Isso é um diagrama de como consertar uma pia Mas o que isso tem a ver com a história de Equestria? Nada! Eu só não acredito que é assim que as pias funcionam Cadê a Iona? É, parece que os Iaques não gostam de estudar em grupo Aranha! Ai, não! Ei, Cozy O que está fazendo aqui? Me ofereci para ajudar a professora Sparkle a organizar esses livros Então, já são especialistas na história da amizade? Acho melhor eu começar a estudar o livro de encanamento Essa coisa é impossível Ah, vamos lá, galos Com bons amigos e estudos regulares, nada é impossível Que tal dizer pra gente o que vai cair na prova de amanhã, professora? É isso! Tá, espera um pouco aí Eu não posso dar dica nenhuma Isso não seria nada honesto Puxa, é tão inspirador como vocês ficam à vontade estudando amizade Levando em conta a sua desvantagem O que o Pônei Fofa disse? É só ver de onde vocês vêm Se o Sandbar não tivesse sacrificado tanta coisa pra deixar vocês em dia Quem sabe o quanto estariam atrasados? Isso não é... Quer dizer, crescendo como um changeling faminto de amor? Ou se esconder debaixo da água de um rei malvado todos esses anos? Confiar em qualquer criatura deve ser muito difícil pra vocês E os grifos? Nunca querem ficar perto de outras criaturas, nem de outros grifos E os dragões são tão ferozes comparados a nós Deve ter dias que você mal pode esperar pra ficar longe de nós, pôneis fofinhos Todo mundo sabe que os yaquis se acham os melhores Fazer amizade com qualquer outra criatura deve parecer um retrocesso É impressionante como continuam tentando entender a amizade Mesmo sabendo que não é da sua natureza Ou vou emprestar minhas anotações É o que os amigos fazem Eu já volto Eu acho melhor a gente voltar a estudar Dá pra parar de batucar? Eu quero me concentrar Poxa O que foi? Nós temos uma prova Eu não conheço todos os detalhes de cada aventura das nossas professoras como você É por isso que estamos estudando juntos Claro, pra ajudar as criaturas em desvantagem Iona confusa Por que todos tristes? Eu só dei uma olhada no livro de encantamento Mas tenho quase certeza de que isso não devia estar aqui O que tá fazendo? Dragão, caverna mágica estranha O que acha que eu tô fazendo? A gente sabe o que tem aqui embaixo? Olha, eu não sei se alguém sabe o que tem aqui embaixo Bem-vindos Diretora Twilight? Onde nós estamos? Onde precisam estar? É, Iona confusa É como eu temia Vocês não são um O que aconteceu? Estávamos estudando o efeito da amizade na história, mas aí... Já que a amizade não é da nossa natureza, de que adianta? Não acreditam que a amizade é da sua natureza? Isso é inaceitável A diretora tá brilhando, pessoal O que tá acontecendo? Acho que a gente devia voltar e estudar pra prova Uma prova Isso Ao nascer do sol, aquela porta se fechará Terminem a prova antes e poderão voltar Falem no teste e aqui irão ficar Hã? 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 Monte Ares? A diretora Twilight me mandou pra casa Peraí Eu fui suspensa? Olá Algum grifo por aqui? Hum Devem estar lá em cima Hã? 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 O rei Tempestade Tá de volta? Hã? Um grande salão Sem saída Hã? Nem é tudo isso Eu não gostei disso Nada para Yaki ter medo Só caverna vazia Nada aqui pode machucar Yona? Hã? Coisas desse tipo não acontecem na Terra dos Dragões Hã? Aí eu disse que ela era a pônei mais linda que existia Hã? Você é a coisinha mais adorável que eu já vi Sente-se aqui Não Com certeza não Sente-se ao meu lado e vamos trocar elogios Ah Por que estão com essa forma? O quê? Sempre fomos assim Não eu É claro que sim Vossa Majestade Vamos drenar o amor daqueles pôneis patéticos de Ponyville do jeito que ordenou Hã? 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 Tem comigo Eu venho esperando por isso Peraí Cadê os outros? Não precisamos deles Precisamos de você Vamos Ai, vamos lá galos Recompanha-se Respira Tá legal. Se isso é uma prova, tem que haver uma saída. É só um enigma que vai te esmagar se não conseguir resolver. Dá essa impressão. Olha, eu tenho que sair e encontrar os meus amigos. Então digam logo o que eu tenho que fazer pra passar nessa prova. Eu não tenho medo de nada. Olha, eu não sei não. Parece que ela tem medo de ser linda e adorável. Não parece? Ou vai ver que ela só tem medo de admitir que gosta de ser linda, fofa e adorável. Só dessa vez. Posso tomar chá com vocês, por favor? Ah, mas você não pode tomar chá se não estiver bem vestida. Tá legal, mas isso fica entre a gente. Ah, mas você não pode tomar chá se não estiver bem vestida. Ah! 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 O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Você não viu nada disso, tá legal? Vai ver, os outros já saíram e nós somos os últimos É, tá parecendo o tipo de coisa que eles fariam Qualquer outro dragão ou grifo teria se salvado e dado fora dessa caverna maluca Eu acho que não somos mais qualquer outro dragão ou grifo É, acho que não Você vai por ali e eu vou ver daquele lado Espera, eu preciso muito encontrar meus amigos Querido, foi muita generosidade sua perder tempo ensinando amizade para aquelas outras criaturas Mas se quiser vir com a gente para fazer uma coisa que realmente faz a diferença Temos que saber de que lado está a sua lealdade Está querendo nos impressionar, não está, Sandbar? Os celos? Vai embora! Ainda estamos naquela caverna estranha debaixo da escola Temos que dar um fora daqui Crisales! Cadê os celos? Sou eu! Eu sou horrível! Olá! Onde é que você... O Rei Tempestade vai te ouvir! Rei Tempestade? Ele foi derrotado! Ainda estamos debaixo da escola, isso é só um teste maluco Opa, peraí, isso daí dá medo Eu não consigo encontrar os hipogrifos nem os pôneis do mar Devem ter sido capturados Galos! Volta já aqui! Isso não é real Claro que é! Ele voltou e eu nunca mais vou ver o pôr do sol Nem atravessar uma nuvem voando Nem estudar encanamento Ele vai levar embora tudo o que eu amo Eu vou ficar presa aqui embaixo pra sempre Eu também tenho medo de ficar preso Tenho medo de lugares apertados Tem, é? É... E eu tava preso numa sala que ficava encolhendo Mas aí eu vi que eu tinha que encarar o meu medo e encontrei a saída Esse é o seu teste Ele não tá aqui Mas e se estiver? Então vai lá e diz tudo o que você acha dele Você não passa de um grande valentão com um nome bobo e uma coroa faceta Você achou que podia obrigar a gente a fazer tudo o que você queria Mas nós aprendemos que juntos somos muito mais fortes do que você E agora que nos livramos de você Nós vamos voar pelo céu E sair em aventuras E nunca mais nós vamos pensar em você Nunca, nunca mais! Eu consegui, eu falei pra ele Beleza, deixa o abraço pra depois Ainda temos que voltar pra biblioteca Você é uma Jangeline, é só se transformar Não posso Talvez meu passado seja tão horrível Que ainda esteja aqui dentro esperando pra despertar de novo Isso é ridículo Isso não é mais o que vocês são Vocês mudaram Talvez a gente não possa mudar tanto assim Eu gosto de coisas bobas e bonitas E desculpe, o quê? Eu gosto de coisas bobas e bonitas Mas desde que as aulas começaram Eu percebi que, às vezes, eu não me importo com coisas bonitinhas Se um dragão como eu admitir que gosta de tomar chá Isso prova que nós podemos mudar Eu ia te convidar pra tomar um chazinho segredo comigo Mas se quiser ficar aqui embaixo Ah, não, eu quero ir Eu achei que fosse funcionar Anda, vamos lá Cadê a Yona e o Sandbar? A saída tá fechando Nós não vamos sair sem eles Ah, Yona encontrou vocês Ei, Yona, quem é o seu exército de aranhas? Yona sempre teve medo de aranhas Mas aí Yona conheceu o Spindle Aí Yona viu que não tinha motivo pra ter medo Aranhas e aque amigos Então Yona pediu ajuda pros novos amigos pra achar velhos amigos Será que os seus novos amigos podem nos ajudar a encontrar o Sandbar? De todas as coisas estranhas que aconteceram esta noite Essa é a mais estranha, não é? Tá legal, já chega Eu não vou a lugar nenhum sem meus amigos Então não se importa com ninguém além dos seus amigos? Você é mesmo assim tão egoísta? Francamente, você é uma grande decepção pra mim Eu sempre admirei vocês Nunca dariam as costas umas pras outras E é o que torna vocês fortes Agora eu tenho um grupo de amigos que eu acho tão incrível quanto o de vocês Se eu tiver que abrir mão deles por vocês Então não são o que eu pensei que fossem Não me importa se vou decepcionar vocês Me decepcionaram Você acabou de dizer que está decepcionado com nossas professoras? Alguma coisa me diz que aquelas não eram as nossas professoras Além disso, elas tentaram ficar entre mim e os meus amigos Isso tudo é muito bonito Agora será que dá pra gente cair fora daqui? Você, você não é a diretora Twilight, não é? Você é a Árvore da Harmonia A Árvore da Harmonia se transformou numa versão mais brilhante da diretora pra falar com a gente Mas que parte da aula eu perdi Como todas as coisas vivas, eu mudo enquanto cresço Assim como eu cresci, minhas habilidades cresceram Olha, eu tô meio enferrujado em História dos Pôneis Mas desde quando a Árvore da Harmonia prende criaturas em uma caverna com seus maiores medos? Vocês escolheram o que ver nas minhas raízes, não eu Ah, nossa amizade nos fez superar nossos medos Estavam mais preocupados com o bem-estar dos outros do que com o próprio Vocês foram fortes quando seus amigos estavam fracos Deixaram que os outros se aproximassem e mostrassem que estariam ao seu lado a qualquer custo A amizade é da sua natureza Acabamos de aprender uma lição de amizade com uma árvore, não foi? Vocês estão bem? Eu voltei com as anotações, vi isso e não sabia o que pensar Nós estamos mais do que bem Acabamos de ser testados pela Árvore da Harmonia E a gente se deu super bem A Árvore da Harmonia? Aqui? É! Bom, embaixo daqui, debaixo da escola Nós encontramos isso, descemos até lá, conhecemos a árvore E o galo ficou todo Amizade não é da nossa natureza E a árvore ficou tipo, o quê? E testou a gente Pra encurtar a conversa, a amizade é da nossa natureza Foi a árvore que disse Acho que a gente devia contar pra alguém que tem um buraco mágico gigante na biblioteca Ou não? Temos que falar com as professoras sobre isso Elas não vão acreditar Não podem! Por que não? Porque é minha culpa Vocês estavam se dando tão bem Que eu me senti excluída Estive em fecha E isso chateou tanto vocês Que a Árvore da Harmonia teve que testá-los Eu vou ser expulsa, eu sei! Por favor, não contem pra ninguém Principalmente pros professores Por favor, por favor! Tá legal! Na verdade, eu tô cansada demais pra fazer qualquer coisa agora É, mas não podemos dormir Vamos perder a prova A prova! Eu quase esqueci! A gente vai se dar mal E se eu contar pra professora Sparkle que precisei de ajuda pra organizar os livros E vocês fizeram a gentileza de se oferecerem? Eu consigo um adiamento Valeu, Kuzi É muita gentileza Eu sinto muito por causar tudo isso Vocês são ótimos amigos Lamento ter duvidado de todos vocês Não esquenta Amizade é... Descansem, amigos Não se preocupem mais com isso Podem deixar que a Kuzi cuida de tudo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri